Bom, será que vamos comprar um iPhone 13 por R$ 5.000 ou um celular de R$ 1.500 já da conta do Ricardo? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu estou com ele, iPhone 13, só 13, azul, muito, muito bonito mesmo. É realmente chamativo essa coisa, a gente fica meio assim, fica, não vou querer esse celularzinho aí não, meia boca, não vou querer não. Mas a gente pode estar enganado, principalmente porque esse celular aqui tá bem completinho, com preço muito baixo, talvez a gente não precise de um top-edinha. Claro, talvez ele não dure o mesmo tempo que o iPhone 13, né, conta desempenho e tudo mais, e nem seja melhor em tudo. A ideia não é que ele seja melhor, é que ele seja tão bom quanto o iPhone 13. Obviamente o iPhone 13 é melhor, ele é obrigado, ai se não for melhor, ele é muito caro, tem que ser. Mas vamos comparar os dois smartphones. O design aí é com vocês, né, não é o que manda no design, vamos na estética e no que a gente tem de diferente entre um e outro. O iPhone 13, ele é a prova d'água, mas tem alguns problemas em ser a prova d'água num smartphone, porque a gente não tem entradas pra nada, a gente mal tem entrada pra carregador e só. A gente não tem entrada desse lado, a gente não tem fone de ouvido, a gente não tem nenhum sensor aparente aqui, o que é bom, né, poxa, prova d'água, dou muito valor no celular à prova d'água, mas alguns recursos, às vezes, acaba a gente não podendo ter no smartphone. Mas, aqui, esse smartphone é o Poco M4 Pro com 5G, ou seja, 5G é muito importante. No Poco M4 Pro, a gente tem o leitor digital na lateral, né, que é onde ficaria o botão de ligar e desligar o iPhone 13. E aqui no design dele, ó, design, enfim, a questão é com vocês. Aqui na estética, ó, na parte de cima, a gente tem um alto-falante estéreo, igual no iPhone, então é algo que é igual, só que a gente tem um infravermelho, ou seja, a gente consegue controlar TV e ar-condicionado, ou qualquer coisa com infravermelho, direto do celular. Na parte de baixo, a gente tem entrada fone de ouvido, USB-C e mais um alto-falante, ou seja, o áudio dele é algo bem legal. E deixa eu mostrar aqui atrás já, antes pra vocês, ó, ele é um celular com 5G e com várias e várias câmeras, e também é bonitão, vai, não é um celular feio, não, dá pra bater aí tranquilamente quanto a design, né, então vai do seu gosto, obviamente, mas é um celular bem bonito e bem completo. Então, questão de estética, aqui a gente tem entrada fone de ouvido, infravermelho e USB-C. Aí você fala assim, poxa, prefiro a prova d'água, ou prefiro esses recursos. Então, acho que é algo que vale a pena a gente comparar. Muita gente fica chateado e não tem entrada fone de ouvido, e outras pessoas não ligam. Eu uso fone Bluetooth, pra mim não faz diferença, mas pra outras pessoas fazem muita, muita diferença. Aqui a gente tem o Face ID, né, funcionando muito, muito bem aqui no iPhone 13, então a gente consegue olhar aqui e eu consigo desbloquear a tela com facilidade. E como eu mostrei pra vocês, no Poco M4 Pro, a gente tem um leitor digital aqui na lateral. E a gente tem um ponto bem legal agora, que a gente vai começar a comparar esses dois smartphones, vocês vão falar assim, é o quê? Como assim? É a tela. No iPhone 13, a gente tem uma tela maravilhosa, essa tela aqui, muito boa, 6.1 polegadas, Full HD, é uma tela AMOLED, porém a gente não tem nenhuma taxa de atualização específica, né? A gente tem uma tela realmente muito bonita, porém com uma taxa de atualização de 60 Hz. Normal, a mesma taxa de atualização de qualquer celular, que custe muito menos que isso. Então você fala assim, poxa, nenhuma taxa de atualização, isso é triste, né? Se você joga, você deve sentir muita falta. Eles colocaram uma taxa de atualização maior no iPhone 13 Pro, e isso só faz diferença se você joga. Se não, enfim, na usabilidade do dia a dia, não tem porquê, né? Mas, aqui no Poco M4 Pro, a gente também tem uma tela muito bonita, olha essas cores dessa tela aqui, também é muito bonita. Mas, não é uma tela OLED nem AMOLED, é uma tela IPS, o que seria uma tecnologia mais barata, entre aspas, que compensa assim, poxa, o iPhone 13 eu quebrei a tela, uma fortuna, um rim para trocar a tela. Quebrei a tela desse aqui, é barato para trocar. É uma tela também muito boa, Full HD. A diferença é que no iPhone 13 os pretos são realmente pretos, e aqui os pretos não são realmente pretos. Outro ponto é que aqui a gente tem uma taxa de atualização de 90 Hz. Então, se a gente for em tela aqui, a gente tem aqui a taxa de atualização de 90 Hz. Ou seja, ela é pelo menos 30% mais fluida a tela do que o iPhone 13, o que é muito bom, principalmente se você vai jogar, né? Se você está usando aqui o Poco M4 Pro 5G, você consegue ter uma fluidez maior, e quando você está jogando, principalmente em algum jogo competitivo, ou você tem uma experiência melhor, você tem uma fluidez ainda maior do que o iPhone 13. Então, essas são as diferenças. Então, uma coisa acaba equilibrando a outra parecida. Você fala assim, poxa, realmente. Fala, pô, 5 mil, isso aí está caro demais. Precisava de uma tela um pouquinho melhor. Realmente. Bom, e no hardware, o iPhone 13 é o bichinho potente. Simplesmente o processador A15 Bionic da própria Apple, um dos processadores mais potentes do mundo, que faz mais ou menos 800 mil pontos no Tuto Benchmark, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Esse modelo aqui. Aí você fala assim, poxa, 128 GB não é muita coisa, não. Realmente, não é muita coisa. E na hora de você comprar um, você tem que se ligar aí no armazenamento, porque você não consegue colocar um cartão de memória. Então, assim, aqui eu tenho bastante espaço, porque a gente não usa ele como principal. Mas, imagina que você usa pra caramba o celular e quer passar muito tempo. Você tem que pensar que você tem que comprar mais de 128 GB de armazenamento, porque você não consegue colocar cartão de memória. Isso é um problema pra muita gente. Você fala assim, poxa, o celular vai durar 5 anos, 5 anos eu não vou nem pensar em querer trocar de celular. Realmente. Mas quando você jogar todos os seus jogos, rodar tudo, tudo de boa, e não tiver um espaço pra você instalar o jogo que você quiser rodar, por mais que ele rode, aí vai ser um problema e você vai ter que trocar de celular. No Poco M4 Pro ele também roda tudo, é um processador muito bom. Claro, é um processador mais limitado, né? Obviamente, ele vai ser um celular que vai começar a travar primeiro do que o iPhone 13. Se é que um dia o iPhone 13 vai travar, né? Mas ele ainda consegue rodar aí todos os jogos. Vou abrir o pub aqui com vocês, né? Inclusive, deixa eu focar aqui no processador dele. É um processador da MediaTek, o Dimensity 810. Ele é um processador muito bom. No iPhone 13 a gente tem 5 nanômetros, aqui a gente tem 6. Então, acaba sendo, poxa, nanômetros, quantidade bem parecida. Ajuda a gente ter uma economia de bateria bem legal. Outro ponto é que a gente tem 6 GB de RAM aqui no Poco M4 Pro, e a gente também tem uma pontuação no Antubentmark de quase 400 mil pontos. Você fala assim, poxa, aqui é 800 mil pontos, aqui é quase 400 mil. Aí você fala assim, poxa, é o que? É metade do desempenho? Exatamente, é a metade. E aqui seria comparado quase a um iPhone 11 em desempenho. Aí você fala assim, poxa, interessante, interessante mesmo. Porque o iPhone 11 também roda tudo. Aí você fala assim, poxa, esse Xiaomi aí então é metade de desempenho do iPhone 13? 13? Quase, né? Digamos que ele roda tudo com muitíssima tranquilidade hoje em dia, sem esquentar a cabeça. Mas, se a gente teria a metade do desempenho, a gente teria que custar metade do valor, né? Mas, não é isso que acontece. Esse celular acaba sendo muito, mas é muito mais barato, que às vezes você fala assim, poxa, será que eu vou pagar 5 mil mesmo? O Poco M4 Pro, esse smartphone aqui, custa mais ou menos 1.500 reais, 1.400 reais. É um dos melhores celulares para você comprar hoje em dia. É um dos celulares do momento da Xiaomi que está vendendo muito. Não tem outro. A gente está comprando com o iPhone 13 só para a gente ter noção das diferenças. Falar assim, poxa, realmente, o iPhone 13 é melhor. Não tem nem conversa. Porém, dá para a gente mostrar as diferenças. Ó, eu abri o pub aqui para mostrar para vocês e a gente vai rodar com muitíssima tranquilidade. Um é o Android e o outro não, né? A gente tem o Game Turbo aqui, tem todos os recursos que a gente talvez teria no iPhone, né? Como assim, a gente pode gravar a tela, silenciar notificações. Então, assim, o gravador de tela a gente já tem lá também. Então, para a galera que vai jogar, vai transmitir, quer fazer um canal no YouTube, quer fazer alguma coisa, enfim, gravar a tela de alguma forma, você tem gravador de tela. Você consegue cortar, transmitir, fazer uma live jogando qualquer jogo com muitíssima tranquilidade, ó. E sem travar de maneira alguma. Inclusive, se eu sair do jogo aqui, ó, ah, sair, vou entrar no WhatsApp, vou responder alguém, vou voltar. Olha isso aqui. Simplesmente instantâneo para a gente jogar. Ele tem 6 GB de RAM, ele dá conta do retracado tranquilamente. E como eu falei para vocês, custa R$ 1.400, R$ 1.500 que seja, sai muito, muito em conta. Se você quiser comprar ele, vou deixar o link na descrição direto da Amazon Brasil, parcelando 10x sem juros. Ele está sendo melhor do que um Galaxy A33, por exemplo, e muito mais barato. Então, você fala assim, poxa, realmente, né? E o iPhone 13 também tem na Amazon, né? Está vendendo oficialmente, todo mundo está comprando por lá quase tudo, né? Poxa, oficialmente, melhor preço, não tem outro lugar, né? Em 10x sem juros com garantia, fica meio difícil, né? O link está na descrição, corre, porque o preço está subindo de tudo. Então, se você está pensando em garantia 1, é o momento. E outro ponto, ele é 5G. Então, em processadores, é o processador que tem o 5G. Os dois são 5G, então está preparado para a internet do futuro, que não chega logo, né? Mas a gente está, toma aqui, ó, 5G. Quando tiver, estamos preparados. Agora, outro ponto que vai mudar é as câmeras. Obviamente, as câmeras do iPhone são melhores, mas será que isso tem tanta diferença assim? Olha aí algumas fotos tiradas com o iPhone 13, que tem todas as câmeras de 12 megapixels, com as câmeras do Poco M4 Pro, que tem a câmera principal de 50 megapixels com sensor Samsung, mais uma lente miangular de 8 com sensor Sony, e ele tem a câmera frontal de 16 megapixels e não especifica o sensor. Então, assim, vocês acham que tem muita diferença de câmera? Será que vale a pena? Você fala assim, poxa, realmente, as câmeras não é tão, tão diferente. É óbvio que o do iPhone é melhor, ele tem que ser melhor. Mas, se você já não liga tanto para a foto, isso é algo que você fala assim, poxa, já roda tudo, já tenho câmeras interessantes, até pelo preço. Então, acaba sendo bem legal. E, para acompanhar, o Poco M4 também tem o NFC, que a gente consegue cadastrar o cartão e fazer pagamentos para aproximação, igual a gente faz no iPhone, o que é muito bom, né? Acaba sendo mais moderno. O iPhone aqui tem carregamento sem fio e a prova d'água, coisa que a gente não tem aqui, como eu citei para vocês. E, assim, é legal, só que é caro. Então, você fala assim, poxa, não me dá o luxo. Então, beleza. E, por último, mas não menos importante, a bateria. E a Apple melhorou muito em bateria. Se fosse, há alguns anos atrás, a galera já ia comentar. O que adianta? Não dura nada, tem que comprar uma Powerbank junto. Não. Aqui, a bateria agora dura bastante. Então, você consegue passar o dia inteiro com a bateria do iPhone 13. É uma bateria de 3.240 mAh, muito bem otimizada, que dá para passar o dia todo com muitíssima tranquilidade. Mas, como eu falei para vocês, é 5, 6 mil reais. Então, a Apple melhorou muito daqui a um tempo. Comprando ele usado, depois de lançar outros smartphones, pode ser que ele compense ainda mais. Mas, hoje em dia, realmente você não precisa de um iPhone 13. A não ser que você queira. Precisar, já é difícil. Só se você trabalhar com internet e tudo mais. Bom, e o Poco M4 Pro 5G, que é esse modelo aqui, tem uma bateria de 5 mAh. Também dura o dia todo. A diferença aqui é que o Poco M4 Pro, você carrega mais rápido. Aqui você carrega com 20 watts e aqui com 33. Então, você carrega bem, bem mais rápido, que é um ponto importante também para muita gente. E é basicamente isso. Qual dos dois smartphones vocês acabariam escolhendo? Será que o iPhone ou o Poco M4 Pro já daria conta do recado para vocês? E outro ponto é isso aqui, né? Que eu tenho que mostrar para vocês. No iPhone, vocês sabem que a caixa vem simplesmente um cabo e uma figurinha. Aqui a gente conta com uma caixa que vai vir uma capinha. A gente também tem um carregador e o cabo. Então, a diferença é que aqui vem o carregador USB-C, o carregador de 33 watts e uma capinha aqui. Então, é basicamente essa a diferença também entre os dois smartphones. O iPhone é melhor, com certeza. Porém, o Poco M4 Pro 5G talvez dê conta do recado tranquilamente. Quem precisa de um smartphone para jogar, ele vai conseguir atender. Uma tela legal, vai conseguir atender. Bateria para o dia inteiro, vai conseguir atender. Câmeras legais, vai conseguir atender. E aqui a gente tem basicamente tudo que a gente tem aqui, só que muito melhor e muito mais caro. O problema aqui realmente é o preço. Então, é isso. Deixa o like, comenta o que você achou. E é isso aí, galera. Valeu!